Saudações amigos do canal Game Over, fãs do Gran Turismo Esporte E caramba, já fazia 6 meses que eu não fazia um vídeo falando de atualizações do Gran Turismo Estamos com a 1.62 chegando exatamente nesta sexta-feira, no dia 13 E sim, vai ter live aqui no canal assim que eu receber a atualização do Gran Turismo Esporte Como eu sempre fiz E curiosamente, a gente tem aqui então no nosso Twitter Twitter amigo, o tweet do Kazunori Yamauchi, que já fazia um bom tempo Que não via um carro excitante como este Diz o nosso amigo Kazunori, nova atualização chegando esta semana no GT Esporte do Play 4 E claro que ele colocou a imagem do nosso teaser do carro Que, convenhamos, é muito difícil de descobrir qual carro é Ou seja, dessa vez a gente vai ter que adivinhar com muita dificuldade Qual é o carro da atualização 1.62 no dia 13 Na verdade não, né? Todo mundo já sabe qual é o carro O Kazunori trollou todo mundo, colocou o teaserzinho como se ninguém soubesse Que é exatamente o Toyota Gas Racing Yaris First Edition RZ High Performance 2020 E sim, esse é o nome do veículo Não tem como esconder, não tem como querer adivinhar qual é o carro Porque vai ter um evento especial pra ele De rali, porque sim, ele é um modelo de homologação Que teve 2.500 unidades fabricadas Com motorzinho de 3 cilindros e tudo Pra participar do WRC Então, é É um carro que a gente já sabe qual é o carro Já sabe qual é a finalidade desse carro E não tem muito o que adivinhar Mas, eu resolvi fazer esse vídeo do mesmo jeito que o Kazunori Só pela trollagem Pra avisar que vai ter atualização Na sexta-feira E que vai ter a live da atualização Como eu sempre faço Mas o grande lance aqui, meus amigos É que muito, muito certamente A gente não vai ver pista nova Nenhuma Por uma questão simples Se eles fossem colocar uma pista nova Com certeza O Yaris Ia estar participando de algum evento Nessa pista nova Como ele vai participar na pista de Sardenha Que Não é exatamente Uma pista nova Ela está desde o lançamento do GT Sport em 2017 Então, realmente Não deve ter nenhuma pista nova E essa, provavelmente É a grande notinha Pra falar dessa atualização 162 Então, sexta-feira a gente se vê E... Que carro será que ia ser, né? Podia ter sido a Galhardo Mas, tudo bem Até sexta-feira Mas, tudo bem E... Tudo bem Até sexta-feira E... Uh... E... 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 E...